Nesse vídeo aqui eu separei três dicas pra você acelerar os seus estudos em matemática. Algumas dessas dicas talvez você nunca ouviu e a gente vai explorar aqui hoje por que elas vão acelerar o seu aprendizado e eu ainda tenho uma dica bônus pra dar pra você no final, tá? E provavelmente é uma dica que vai mudar o seu desempenho em matemática já em 2024. Então segue aqui comigo e vamos uma por uma pra você ir aplicando aí conforme você vai estudando, beleza? A primeira coisa que vai te fazer acelerar o seu aprendizado, essa talvez você já ouviu falar, mas poucos te dão dicas práticas de como melhorar isso, é o foco. Se você tiver a sua habilidade de focar mais refinada, você consegue estudar por mais tempo e esse tempo que você tá focado, literalmente você vai ter a sensação de ter estudado muito mais do que se você tivesse em dias normais. Porque o foco ou até o famoso flow, que é quando a gente entra naquele fluxo de trabalho ou de estudo que você tá empolgado, parece que ele comprime o tempo e a gente consegue ser muito mais produtivo. Mas como é que você trabalha o foco se você tem dificuldade? Alguns exercícios você pode fazer pra melhorar o foco, tá? O primeiro deles, que eu recomendo que você abra uma planilha nova aí e você vai todo dia fazer um exercício pra medir isso. Então você vai escolher uma atividade que pode ser uma leitura de um livro ou pode ser estudar de fato, só que você reserve o momento pra ser específico em só estudar e você vai cronometrar esse tempo. Então assim que você iniciar a atividade, você inicia o cronômetro e você vai estudar ou vai ler e a partir do momento que você sem querer acabar se distraindo ou sentir que você já esgotou a sua capacidade de focar 100% naquilo, você pausa o cronômetro e você anota na sua planilha. Recomendo que seja a planilha, porque depois você consegue visualizar um gráfico que vai te mostrar a tendência, tá? Porque vai ter dias que você vai estar acima da média, abaixo da média, mas naturalmente com treino, os pontos vão indo pra uma tendência, a média móvel, ela vai subindo. Então você vai perceber um progresso aí no tempo que você consegue ficar focado e obviamente melhorar a sua habilidade de foco vai fazer você aprender mais rápido as coisas. Isso sem falar de nenhuma técnica extra. Agora, uma outra coisa que você pode fazer pra apelar se você tá realmente com dificuldade de focar, você faz o seguinte, o ambiente que você estuda, pode ser o seu quarto, o escritório, seja lá o que for, local que você tiver pra estudar e você tiver um certo controle sobre esse ambiente, tira simplesmente tudo que pode atrapalhar a sua atenção. Se você puder deixar a sua mesa com absolutamente nenhum objeto e só o seu livro ou o caderno que você for estudar, seja lá o que for, só aquilo, eu acho muito difícil você não conseguir focar. Isso inclui tirar celular, desativar notificação, tudo isso, deixar longe. Essa é uma forma que você apela, porque o seu cérebro ele prefere estudar do que ficar entediado, vai por mim. Outros exercícios você pode fazer, exercícios de respiração ou meditação, eu não sou especialista nisso, então você tem vídeos aqui no YouTube que falam mais sobre isso e que naturalmente vão te ajudar a focar mais. E até tem uma outra coisa, jogos que você treina o seu raciocínio lógico, também vão treinar a sua atenção e o seu foco. Aqui no canal tem uma playlist que eu mostro alguns jogos para você treinar o raciocínio lógico, mas que automaticamente vão treinar o seu foco, beleza? Então você pode fazer esses exercícios para treinar e obviamente o processo de estudo já automaticamente treina também a sua habilidade de focar. Então é um processo natural, desde que você não desiste e para no meio do caminho. Segunda coisa que você pode fazer para acelerar o seu aprendizado matemático é você demorar mais em exercício, eu sei que é totalmente contra intuitivo, né? Por que eu falo isso? Quando você está estudando e você tem um exercício para resolver, se você explorar aquele exercício muito bem explorado, resolver para um caminho, resolver para o outro, imaginar outras formas de resolver, deixar o problema mais complexo, generalizar o problema, se você explorar bem os assuntos, quando chegar o momento de você fazer uma prova, que você tem que ser rápido, você vai ter um leque gigantesco na sua cabeça para resolver problemas. E automaticamente, conforme você vai colecionando e ampliando esse leque no seu momento de estudar, que você está resolvendo o exercício e explorando ele muito bem, cada exercício que você faz novo, você consegue enxergar a solução mais rápido e é óbvio que isso vai acelerar o seu aprendizado. Porque quanto mais rápido você consegue resolver exercício. Ainda que você explore eles, mais rápido você aprende matemática, porque é uma disciplina que você tem que treinar bastante. Então, essa é uma coisa que eu faço muito com os meus alunos, principalmente da mentoria. A gente tem encontros em que a gente pega três exercícios e fica uma hora em cima deles, só resolvendo e explorando várias e várias maneiras de resolver para melhorar a interpretação e para melhorar o aprendizado. Então, eu recomendo que você faça isso, teste e faça isso com alguns exercícios que são um pouquinho mais elaborados, que você vai sentir que seu leque de ferramentas está ampliando. Terceira dica para você estudar em grupo. Olha só, quando você tem pessoas para trocar ideia e que podem te ajudar em algumas dúvidas pontuais, ou melhor, você ajudar elas em dúvidas que elas também tenham sobre matemática, você aprofunda o seu aprendizado e com certeza acelera o processo. Porque, óbvio, se você está em grupo, todo mundo com o mesmo objetivo, todo mundo focado, você tem as suas dúvidas tiradas e você avança mais rápido. Esse é um dos motivos de eu ter criado o Clube da Matemática e também os meus outros cursos, ter grupo de dúvida, para os alunos trocarem ideia entre si, também monitores tirarem as dúvidas para acelerar esse processo. Então, estudar em grupo é fundamental. E antes de eu te dar a dica bônus, é óbvio que uma coisa que vai acelerar seu aprendizado é você ter uma boa base, tá? Eu acho que nem preciso perder muito meu tempo falando sobre isso, porque tem dezenas de vídeos aqui no canal que eu falo exatamente sobre a base. Mas, só para lembrar que nesse momento de novembro que a gente está, a gente está na época de Black Friday. Na verdade, eu liberei o Novembro Black com promoção no curso Matemática Zero, no Código Matemática. Então, vou deixar o link aí para você conferir, ok? E bora para a dica bônus. A dica bônus é a dica que vai definitivamente acelerar o seu aprendizado de uma forma totalmente personalizada, que pode impactar muito o seu desempenho já no ano que vem, tá? Ou até esse ano, dependendo se você aplicar já. Essa solução, essa dica é o acelerador de matemática. Não sei se você sabe, mas esse ano eu inaugurei o acelerador, que é uma mentoria mista, né? Que ela é uma parte individual e uma parte em grupo. Nessa mentoria, eu pego todos vocês e crio programas personalizados para cada um de vocês seguir e estudar de acordo com o objetivo que vocês têm. Então, vamos supor que você vai prestar uma prova, você está com certas dificuldades, você está num certo ponto da matemática, você tem uma rota específica até chegar no ponto que você abordou tudo que você precisa para a sua prova. Então, essa mentoria, a gente tem esses encontros individuais, eu e você, e a gente tem encontros em grupo que a gente explora outros temas, como estudar melhor, como técnicas de estudo, técnicas de interpretação de problemas, etc. Então, só para você entender, eu abri uma vez as inscrições para o acelerador, a gente está finalizando agora a primeira turma, e na Black Friday, exatamente na sexta-feira, dia 24, eu vou abrir por menos de 24 horas. a oportunidade de você entrar na segunda turma. Para você garantir essa vaga, você vai precisar entrar no grupo do WhatsApp, que vai estar aqui embaixo, mas antes de você entrar, eu vou te explicar como é que vai ser esse acelerador para você aproveitar essa oportunidade, tá? Então, olha só, além dos encontros que eu falei, a gente vai ter três meses de acompanhamento, vai dar aproximadamente seis encontros, contando com os individuais e os em grupo. Eu vou passar para você planilhas de cronograma personalizados para o seu caso, como eu já falei. Também vai ter planilha de revisão, uma forma de revisar que ninguém te ensinou. Não é aquele negócio de você aprende uma coisa, 24 horas depois revisa, depois mais três dias depois, depois sete dias, não, não é isso. Vou te explicar o jeito certo de fazer revisão, e vai ter uma planilha que já vai calcular para você isso. A gente também vai ter técnicas um pouco mais avançadas de interpretação de exercícios, que eu já falei, estratégias para provas. Às vezes você está no momento da prova que você precisa chutar, como é que você escolhe a melhor alternativa para chutar? A gente vai falar sobre isso. E uma coisa nova que eu vou adicionar nessa turma, que são os simulados personalizados. Então, você vai prestar uma prova X, seja o Enem, a gente vai gerar um simulado para você, depois de um certo período, de acordo com o que você já estudou também, tá? Então, tem essa modalidade nova aí, para você se preparar de uma forma quase que perfeita para o seu objetivo, para a sua prova. E além disso, também vai ter o bônus, que é o código matemática. Então, se você entrar no acelerador, você tem acesso ao código matemático, que é a nossa biblioteca de aulas. Todos os assuntos de matemática do ensino fundamental e médio estão lá. E você entrando no acelerador, você tem acesso ao código matemática para ir dando sequência nas aulas também, beleza? Então, para você concorrer a uma vaga no acelerador, e a gente vai limitar as vagas também, além de você ter menos de 24 horas para entrar, assim que bater uma certa quantidade de vagas, talvez no máximo até 40, eu vou dar por encerrado as inscrições. E a gente vai ter alguns bônus de primeiros inscritos, tá? Então, se você tiver entre os primeiros inscritos, você vai ter mais encontros individuais. E se você demorar muito para se inscrever, você vai perder a quantidade de encontros individuais que você vai ter acesso, tá? Mas tudo isso vai estar na página aí, com a descrição certinha para você ver, ok? Então, já se prepara aí, sexta-feira, Black Friday, com baita desconto. Vou abrir a segunda turma do acelerador, e vai ser a última oportunidade do ano para você entrar nessa mentoria, fechado? Então, com certeza, essa dica vai acelerar de vez aí o seu aprendizado, beleza? Então é isso para esse vídeo, espero que você tenha gostado. Não esquece de clicar nos links aí na descrição. Nos vemos no próximo.